Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre contorno, né? Eu não sou a pessoa que mais contorna, que mais ama contorno, eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de mudar o rosto mesmo com contorno, mas mesmo assim eu já vim mostrar pra vocês como eu tô acostumada a fazer meu contorno, os produtos que eu mais uso e eu vou fazer de um lado cremoso, com produto cremoso, e do outro com pó, que é o que eu mais uso normalmente. Detalhe, eu tento usar outros cílios postiços, vocês estão vendo, né? Que hoje eu tô com outros cílios postiços, mas não, gente. Aquele outro que eu tô usando nos outros vídeos é muito mais bonito, não consigo me desapegar. Bom, então vamos falar dos produtos. Quando eu vou fazer contorno em mim, em pessoas do meu tom de pele, o produto que eu mais gosto de usar é um blush da MAC, que chama Harmony, que é esse blush aqui. Nossa, tá até apagado aqui atrás. Ele é mate, ele é um pouco acinzentado, mas não tanto, e eu acho que ele é muito bom pra quem tem, quem é clarinha, branquinha, porque não fica tão marcado. Outra opção que eu gosto muito, e eu uso bastante também, que é um pouquinho mais escuro, é o bronzer Hula, da Benefit, que é esse daqui. Tipo, ele é um pouco mais marrom, tá vendo? Mais amarronzado, esse aqui é mais acinzentado. E eu acho que o Hula já dá pra pessoas um pouco mais morenas. E quando eu atendo minhas clientes que são mais morenas, mais bronzeadas e tal, eu uso esse blush aqui da Benefit. Da Benefit não, gente. Da Candice Berenice, que ele é ótimo, é o blush marrone. Ele é muito bom pra fazer contorno, eu amo ele, ele é super pigmentado. E quando eu vou fazer contorno cremoso, que é praticamente nunca, eu uso essa paletinha aqui da MAC, que tem vários tons. Então ela é legal, porque você consegue já fazer o contorno. Ou eu uso uma base, que tá mais escura, um ou dois tons acima do meu tom de pele, tá? Então assim, o importante é que se você resolver fazer o contorno cremoso, você tem que fazer isso antes de passar pó no rosto. Eu não passei pó no meu rosto em nenhum lugar, tá? Então você não pode fazer contorno cremoso depois de passar o pó, senão vai virar uma meleca aqui só. E já o contorno que é em pó, você tem que passar o pó, sei lá, o rosto, sei lá, a base, com um pó translúcido, ou um pó da cor da sua pele, pra depois ir fazer o contorno. Porque senão, se você não tomar cuidado e a base ainda estiver molhada, pode ser que grude, e aí fica uma marca. Então assim, não é obrigatório aplicar pó, contanto que a base esteja muito seca, e que seja uma base que fica seca na sua pele, porque senão vai manchar na hora de fazer o contorno, tá? Dois pincéis que eu gosto muito são esses dois. Esse aqui é o pincel de contorno da Candice Berenice, e esse daqui é o Counter Brush, da Real Techniques. Quando eu quero fazer um contorno menos marcado, eu uso esse, porque ele é maior, então ele abrange uma área maior. E quando eu quero fazer um contorno mais marcado, eu uso esse aqui da Real Techniques, que ele é bem preciso, então dá pra você fazer bem aquelas marcações, deixar o rosto bem delineado. Então eu vou usar o mesmo pincel, só pra ficar igual o resultado. E desse lado aqui eu vou fazer o contorno em pó, que é o que eu tô acostumada. Eu sempre pego um pouquinho de produto, gente, tiro o excesso, porque contorno é muito fácil ficar marcado e fica feio. Eu começo sempre aqui da base da orelha, aqui do comecinho da orelha, e vou até dois dedos antes da boca. Então eu traço uma linha reta aqui, ó, e é aqui que eu aplico o contorno. É legal sempre começar, o primeiro lugar que você coloca o pincel no rosto é aqui na orelha, porque aqui é legal o contorno ficar um pouco mais forte e aqui vai suavizando. Se você aplicar o pincel direto, tipo aqui, por exemplo, pode ser que fique marcado e não fique legal. Então, vou fazer que vocês vão entender melhor. Tô fazendo mais marcado do que eu costumo fazer, pra vocês conseguirem ver. E podem reparar que eu coloco o pincel meio deitadinho, assim, porque eu acho que fica mais fácil. Conseguem ver a diferença? Ó como esse lado do meu rosto tá mais fino e esse aqui não. Por isso que eu não faço tanto contorno em mim, porque meu rosto já é fino. Mas, ó, dá uma boa profundidade. E aí, o que eu gosto de fazer sempre é trazer pra cá e fazer como se fosse o contorno do rosto mesmo. Então, ó, eu contorno toda a minha testa e vou descendo até encontrar com esse nosso contorno aqui, porque eu acho que assim fica mais harmônico, o resultado fica mais bonito, tá? Isso aqui ajuda a dar uma diminuída na testa também e dá um sombreamento legal pro rosto. E aí, outra dica legal, se você quiser deixar seu rosto mais, sua mandíbula mais marcada, é vir com o contorno aqui embaixo, ó, bem na linha da mandíbula e sempre esfumando, tá, gente? Eu não faço isso em mim porque minha mandíbula já é bem marcadinha, porque meu rosto é bem... Eu não sou muito fã de contorno, gente, porque meu rosto já é bem magrinho. Então, eu faço contorno sim, mas não marcado. Eu só faço pra devolver a sombra do meu rosto. E em mim, que tenho o rosto mais comprido, eu gosto sempre de passar aqui também, tá? Então, eu passo aqui pra encurtar o rosto. Ó, vocês conseguem ver a diferença de um lado pro outro? Eu acho que, pelo menos aqui, tá dando pra ver. Esse lado tá mais sombreado, minha mandíbula tá mais marcada e esse aqui tá mais retão, né? Eu, em mim, não faço contorno no nariz. Eu acho contorno de nariz muito perigoso e eu, Luísa, acho muito feio quando você vê que a pessoa está com o nariz contornado. Eu acho muito feio. Então, em mim, eu não faço porque eu não vejo necessidade. Nas minhas clientes, eu faço em algumas que eu acho que precisa e aí eu uso um pincel de esfumar bem fofinho pra não correr o risco de ficar marcado. Então, eu pego bem pouco de produto, tiro o excesso e faço aqui uma marcaçãozinha bem de leve. Gente, eu vou me estranhar muito porque eu não faço contorno no meu nariz, tá? Mas o legal é você vir fazer toda essa linha aqui, ó, da sobrancelha até que aponta em linha reta. Conseguem ver? E chegar aqui na pontinha, vocês fazem assim, que é pra dar uma rebitada no nariz, ó, dos dois lados. Aqui do outro lado eu vou fazer cremoso pra vocês verem. Vou até diminuir um pouquinho a luz da câmera, vamos ver se fica melhor. E aí, como que eu faço quando o produto é em creme? Eu vou usar essa cor aqui, ó, que é a NC35, essa daqui. Eu gosto de vir com um pincel, tipo, nesse estilo aqui, ó, que é um pincel escovinha. Eu acho que é o que eu tô mais me adaptando. E esse aqui é pequenininho e faço a mesma coisa, gente. Não tem segredo, é a mesma coisa, ó. O legal desse pincel é que ele já dá uma esfumada, sabe? Mas o contorno em creme, por si só, na minha opinião, já fica uma coisa mais pesada. Ó, eu nem peguei muito produto. Tão vendo como já fica mais marcadinho? Dependendo do que você quer, é o ideal. Então, esses pincéis são muito legais pra isso, gente. Eu acho que facilita muito. Faço a mesma coisa aqui, ó. Venho na testa. Vocês estão vendo como fica mais marcado o cremoso? Até porque depois que você faz esse contorno cremoso, você tem que vir com pó e selar. Então, eu venho com o blush Harmony, dou uma selada em tudo isso. Então, quer dizer, vai ficar mais marcado de qualquer maneira. Aí, se você acha que tá muito marcado, você vem, esfuma e tudo. Mas eu acho que pra câmera tá bom. Pra vocês verem a diferença. No nariz eu faço a mesma coisa, só que eu pego um pincel de cerdas sintética. Então, pego um pouquinho e aí tem que tomar cuidado, gente. Eu aposto que vocês fariam contorno do nariz em pó mesmo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui no nariz é que se você tem a aba do nariz muito larga, pode contornar aqui também, ó. Passar um pouquinho de produto nessa região. Então, o que eu acho de diferença pro contorno cremoso e pro pó é que eu acho o contorno em pó mais fácil de fazer, mais prático. Porque é só você passar o pó e já fica ali, não precisa passar nada por cima. E eu acho que ele fica um pouco mais leve do que o contorno cremoso. E o contorno cremoso dá um pouco mais de trabalho, porque depois de passar o produto cremoso você tem que vir com pó de qualquer maneira e selar essas partes que você passou, senão vai derreter, né? Mas, ó, pra vocês verem bem a diferença, esse é o lado do cremoso e esse é o lado do pó. E aí, o que eu acho que faz muita diferença também, muitas vezes eu nem faço contorno, eu mais ilumino do que faço contorno. E quando você ilumina, você já vai trazer aquelas partes que você quer destacar pra frente. Então eu vou vir com esse corretivo aqui, que é o Fair Clear, a cor do Age Rewind, que ele é bem clarinho pra mim, e vou iluminar as áreas que eu quero destacar. Então o que a gente faz? Ilumina aqui o nariz, pra deixar ele ainda mais fininho. Vocês vão ver como vai afinar meu nariz. Ó, já dá pra ver. Ilumino aqui na testa, aqui na pontinha do queixo, e faço aquele triângulo iluminado aqui. Tá acabando o meu corretivo. Eu nem poderia estar fazendo isso, porque eu já tinha passado pó pra selar. Mas eu quero fazer só pra mostrar pra vocês. E aí, se você quer deixar seu contorno mais marcado, você pode iluminar também abaixo do contorno. Que aí, gente, vai ficar power. Venham com a esponjinha e mesclam tudo isso. Esponjinha, essa aqui é a Mini Beauty Blender e ela tá úmida, tá? Gente, eu achei que a câmera tava filmando e não tava. Mas depois que eu passei o corretivo aqui, nessas áreas pra iluminar, eu vim com pó translúcido e selei tudo. Sempre que você passa um produto cremoso, você precisa selar com pó depois, tá? E pronto. Eu, Luisa, não gosto de fazer tudo isso que eu fiz, tá? Principalmente essa marcação aqui com o claro. Porque quando você ilumina aqui essa parte, você vai deixar essa parte que a gente passou o pó escuro mais evidente ainda, vai destacar. Então eu vou te deixar mais magra. Se esse é o seu intuito, é uma boa técnica. Caso você não queira, assim, ficar tão magra e tal, não há necessidade. E aí, pra finalizar a pele, eu gosto sempre de vir com um blush assim, sabe? Que é mais rosinha. Esse aqui é o Blush Baby da MAC. E passar aqui nessa região das maçãs do rosto, pra ficar um arzinho de saúde, né, gente? E aí, por fim, o iluminador vem nessa região aqui, nas templos. Vou usar o Soft NJ, então, com o pincel número 18 da Vult, que é aquele de vassourinha. E, gente, cuidado com o iluminador, porque se você tem muitos poros aparentes e você passar em cima de onde você tem os poros, eles vão ficar mais aparentes ainda, tá? Gosto de passar também aqui na base do nariz, ó, e na pontinha do nariz, que fica muito bonito, e aqui no arco do cupido. E é isso, então esse é o resultado, acho que vocês conseguiram entender. Então, contorno em pó ou cremoso é tudo uma questão de preferência mesmo, como eu falei pra vocês. Tem algumas diferençazinhas, mas não é uma coisa, meu Deus do céu, que absurda. Mas, se você tá começando nessa linha do contorno, eu indico que você faça com pó primeiro, porque é mais fácil de esfumar e tudo mais, tá? Então, assim, isso é importante vocês saberem, eu acho que vocês já sabem, mas vou reforçar, que qualquer lugar, então, que você quiser deixar mais magro, que você quiser afundar, vamos dizer assim, pra ficar mais didático, afundar no seu rosto, você vai vir com o contorno, que é a sombra, o blush, o produto mais escuro, que é o seu tom de pele. E todos os lugares que você quer realçar, que você quer, tipo, destacar mesmo, você vem com o produto mais claro, que é o seu tom de pele, que vai iluminar e vai fazer com que essa parte do seu rosto salte pra frente, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês têm mais alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus